Música de introdução Música de introdução Olá pessoal, eu sou a Barbie e hoje eu vou jogar um jogo que eu ganhei da Steam De um amigo meu, que é Dino Dedê É FPS né, só que você escolhe entre dinossauro e humanos Então eu vou escolher aqui, não sei, tá, jogar nada Ah, vou escolher aqui que tem bastante gente Aqui a gente vai escolher Vou escolher o Axis Vou escolher o Axis Tá bom, então eu escolho qualquer um Nossa, olha esse aqui Esse cara aqui é bonitão Essa loira aqui Nossa, a mira é tipo bem difícil Porque quem tá acostumado com CS é mó rápido Aqui é mó lerdo Deixa eu ver se dá pra pôr mais rápido Ahn, não, não, acho que não Aqui é o Bard Vamos aqui Ahn, quem joga bastante FPS Quanto mais rápido, é melhor Só que quem não tá muito acostumado Não é bom colocar muito, tá Mas porque o pessoal que joga FPS gosta de colocar bem rápido Porque dá pra você mirar assim, ó Bem mais rápido Ahn, eu deixo normalmente no médio Puta, agora eu quero ser a loira Será que dá pra voar? Ahn, esse aqui dá pra voar Ok Mas que bonitinho Como que eu vou? Ai, como que eu vou? Nossa, que bonitinho Peraí que eu tenho que ver como que eu vou Jump E segura Alt Não é Alt Lá vai, ó Perguntar Queria voar Olha lá I believe I can fly I believe I can touch the sky I think I fall about everything Olha lá, um carinha Olha o miliante ali, ó Agora vou pegar esse miliante Mata, 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 mata Ahn, filha da mãe Agora eu tô no potinho Nossa, deixa o rato Colocou Nossa, eu morri ainda Ah, mas eu morri Foi pro outro miliante ali Olha o carinha no soco Ah, vou escolher a outra Vou camperar agora Deixa o camper Nossa Ai, tinha outro camper ali Caramba Nossa, isso daqui não morre Aquele miliante ali Tá foda, hein Vou com a bazuca agora Queria poder mirar com a bazuca Queria poder mirar com a bazuca Caramba, de novo aquele cara Aê Puta Quer ver que é o car... Ai, de novo, cara Não acredito Que filha de uma égua É uma filha de uma égua esse cara Filha da puta Nossa, olha isso Não dá pra chegar lá Nossa, o que que eu faço com isso aí? Eu tinha um coelho? Ué Bom, galera Vou deixar aqui com vocês O jogo atualmente na Steam Tá 20 reais, se não me engano E o pacote com 4 jogos Tá 55 Parece ser bem legal assim Pra passar o tempo E eu vou jogando aqui É isso aí, galera Até mais Até mais Tchau, tchau.